e dá uma olhada na vontade que os meninos tá de montar 4x4 dá uma olhada legada meu Deus eu não entro mais amigo calor não quero sair da salinha mas vamos lá montar 4x4 legada fala mesmo seja beleza rapaziada eu tô aqui mano eu parei agora né de manhã fizemos várias outras coisas eu parei agora aqui para analisar aquelas coisinhas que a gente precisa fazer né mano para continuar o projeto para terminar o projeto e tudo mais e eu me deparei com um problema a ser resolvido mano na verdade dois o primeiro de tudo se for só esses dois aí tá montado então mas tem que resolver tem mais de 20 problemas aqui para resolver rapaziada primeiro de tudo eu desmontei isso aqui da minha S3 que é alguma coisa do câmbio aqui e eu não faço ideia onde que vai e eu tô tentando achar o vídeo não acho que é para a gente já deixa tudo certinho aqui logo logo a gente vai esse carro vai tá bom né vai ter que desmontar ele inteiro para ainda quer deixar tudo certinho já mas o grande principal problema que eu quero que eu preciso resolver agora é vou mostrar para você moleque cara antes de tudo eu queria mandar um salve para a E-Master mano nosso elevador oficial obrigado aí mesmo E-Master quem sabe ano que vem eu não tenha dois elevador moleque cara não esse elevador é top rapaziada de verdade mesmo mano eu me sinto seguro de estar aqui em baixo cara nem vai ter inteiro não né mercado seguinte ó primeiro de tudo consegui achar essa peça aqui rapaziada ó esse bolachão aqui tá vendo isso aqui que nossa tudo fudido achei uma pecinha nova parceiro meu que tem um S3 tem uma reserva lá 700 então o Custa já vai mandar para mim já tô pensando já eu comecei a tirar as medidas aqui para gente desenvolver um novo suporte disso aqui ó a gente vai cortar tudo isso aqui vamos fazer um novo vai ficar bem massa para livrar o escape aqui para passar por aqui mas o grande principal problema que a gente tem que resolver hoje rapaziada é isso aqui ó freios traseiro galera é já vou explicar para vocês porque tio você viu que vai funcionar de mão já né eu não tá né mas meus cabos estão desligando vem cá papi tu fica aqui meu carro tá tudo desligado que fica aqui ó fica o amiguito é que o dia que o dia que nós arrumou você vazou o dia que vai vai subir aqui entendeu você dá para dar cavalinho de pau já deixa só o papai subir aqui tá vendo vai vamos ver ó cadê papi não é aí ó aí burra aí na análise não vai cara é testado né que tá mesmo sorte e também também que ele não tava voltando só assim não tem que regular aqui tem que colocar a molinha tá ligado vai puxa não tá 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 se pegando sim ele tá não tá não tá funcionando só colocou colocando só colocou ali tá ligado mas tipo já resolvemos esse beão entendeu é um beão a menos mas agora a gente precisa resolver o problema do freio mesmo rapaziada que que acontece aqui mano eu tava vendo aqui rapaziada ó a linha de freio vem por aqui morre aqui eu falei mano que que vai aqui velho que que vai aí isso aqui não vai chegar ó não chega mano tá vendo é mas sabe porque não chega porque isso aqui é da S3 isso aqui é da Golf chega aí que você vai entender aí eu fui lá vi no eixo antigo tá ligado é porque ali é de rosca a gente com certeza desrosqueou ali ali é de rosca né não mas aí eu vi que tem uma outra peça aqui vai ver ó aí eu perguntei para o meu parceiro que que é ele falou que é um como que é o nome mesmo velho aqui ó é um bagulho para tipo tirar de e menos de potência para trás entendeu para não ficar um distribuidor de força assim um dia assim ó aqui tá vendo ó e esse barulho aqui ó tá ligado deixa eu arrancar vamos arrancar e da S3 não tem pode ser que tem mas não tem entendi entendeu mas dá para adaptar esse aí não dá não dá não é não é bem adaptar é tipo eu só não entendi por que que ele tem essa mola aqui ó esse moleque tá ligado isso que eu não tô entendendo mas é aqui ó ele entra ele entra aqui ele entra aqui e esse aqui vem para cá certeza então agora não entendi tipo é um lado só que comando os dois eu acho que é só que comando os dois não é só isso aqui ele entra tipo ele vem de lá entra aqui e aí outro sai para o outro lado só que mano tipo assim para que que serve essa mola aqui ó essa essa ação será que algum será que serve alguma coisa tem alguma utilidade entendeu isso que eu isso que eu queria saber porque no caso tio esse aqui ele é fixo aqui ó é no molejo aí né ele é fixo aqui acho que eu também não tô entendendo mais nada então agora agora eu vou dar uma bugada rapaziada e a gente montar sem isso aqui eu vou eu vou dar mais uma pesada talvez eu esteja falando merda ainda tá galera não sei mas eu vou dar uma pesada se a gente montar sem isso aqui ele vai frear muito a traseira e eu acho que é isso entendeu entendi é porque ele freia disso nas quatro ou ou então a não ser que isso aqui seja só um distribuidor é isso não mas não deve ser tio não tem como ele controlar se vai frear bem ou frear mais mano ah o fluxo aqui no bagulho é mano de diâmetro as passagens sei lá não entendo não vou falar merda é eu não sei também rapaziada eu vou falar eu vou mandar um salve agora para o parceiro e perguntar mano e aí tinha uma dúvida aqui porque a gente se tiver que usar a menina vai ter que colocar isso aqui lá é vou ter que adaptar e sei lá é tipo assim tá vendo aí a coisa que corta aqui ó com tudo imagina é mano vai ser foda não é simples não não é simples não fala que vai tirar e botar lá calma vamos deixa eu vou mandar um salve para uma rapaziada aqui e já e já veio com vocês para solução galera pera aí o seguinte isso aí é para o mk3 um freio das quatro rodas o s3 será que ele usa isso aí também ou é esse tipo que é essa mola ou é diferente ó já tira dúvida entendeu você quer dizer tipo será que ele tem isso aí também tema é porque porque mas será que é igual é diferente isso que nós temos que ver também porque ali o s3 é mais moderno com aquela mola aquele tipo ali entendeu talvez tenha só que algum jeito diferente né certeza que não vai ser igualzinho só que eu nunca vi aquilo ali mano é então vamos ver agora rapaziada começar essa manvelinha aqui baixa aí amiguito vamos ver aqui ó pá pá ele vem ó a linha de freio vem vamos ver chega aqui não tem ó chega aqui até aqui ela veio só no cano e aqui ela vem direto olha pro pro freio ó será por isso que eu tô falando que lá é coisa antiga do mk3 eu tô achando que sim aqui não tem nada que ele vem direto vem direto pega direto e aqui o carinho já vai direto lá pra frente vamos ver se tem alguma coisa ali na frente calma aí a tio sabe que eu tô achando aqui tem a bs o mk3 não tem a bs meu lindo é isso aí meu lindo entendeu é isso aí aqui tem a bs lá não tem é isso mesmo é isso mesmo bom lecada a gente acabou de descobrir para que que serve aquela pecinha lá o marcelo tá ali ó ele falou para gente ele veio aqui para a gente gravar o vídeo passado e aquela pecinha mano ela serve para quando a traseira baixa o eixo ou seja coloca mais pessoas né ele freia mais forte conforme ele levanta a traseira que fica mais leve ele diminui a frenagem na traseira para não arrastar as rodas eu entendi top galera aí a gente perguntou para mim mas tá mas e aí nosso não tem como é que vai fazer só mano é simples é então ali no no cilindro mestre rapaziada os cara já faz um redutorzinho já e sai de boa entendeu então esse problema não temos mais é só a gente ligar aqui o direto é fazer ligação dos cabos dos cabos mano e ó quem assistiu o vídeo passado galera viu que o marcelo falou que mano se tudo der certo até o dia 20 de dezembro a gente tá funcionando esse carro galera então não vai começar a correr contra o tempo agora para poder é poder mexer nele tá ligado para poder fazer fazer funcionar rapaziada então aqui ó aqui vai ser simples mano aqui é só a gente ligar direto daqui aqui faz aqui a ligação passa por ali papapá papapá e já era entendeu molecada vai te eu já procura aqui mais que você tá você tá achando aí de aqui ó vai ser de moto também não vai ser de tudo tudo mundo de conexão conexão mas não vai ser inox igual você fez não não vai vir por aqui ó né só que aí passou originalzinho é ele dentro da longa linha está ali em cima cara e o espaço para esses carros vai sair do nada chama não eu vou colocar para você ver a peraí calma aí deixa eu tirar aqui eu vou por você ver se vai entender coloco dá um pai para ele por por cima por cima que eu vou mostrar para o marcelo como é que é que não fez aqui é o marcelo cheguei ó aqui olha cada um jogo o escapão descendo para baixo que a fala marcelo se liga pode vir marcos é bom imagina para fazer isso marcelo como é que eu vou trabalhar tudo que é adaptação ainda mais de espadrão aqui vamos ver agora que soldou se não empenou nada né é isso aí é isso aí caramba ficou massa né mano do céu e fala aqui de três polegadas ficar assim vai a não daí a gente vai vim aqui e vai terminar vai fazer completão cara do céu mas quem sabe nós não funciona ele assim ó não vai ficar legal o barulho do ver e outra três polegadas e meio tamanho de escape porque eu achei que ia morrer e aí é bom enorme mano louco né não sei se não se surpreendeu velho e sabe que eu lembro carleta pode tirar para tirar pode eu lembro de algum vídeo algum dia a gente falou assim você a gente não tinha nem tinha acabado de fazer tração eu não tinha nem feito ainda foi mano é só fazer mais isso isso está pronto umas duas três semaninha noizando e só uns dois meses atrás no mínimo que quer dizer a gente achou que ia ser isso né não é inocente sabe de nada inocente tá mano quanto orgulho velho olha isso aqui né tá construindo um carro galera tá mano muito legal mesmo rapaziada pô tá muito da hora velho todos que estão acompanhando o vídeo estão curtindo para caramba essa novelinha ficou show mano olha cara ó fiz um novo desenho aqui do suporte da suspensão alterei aqui ó na beiradinha dela também fiz ela pela sair 15 mil deslocada a com o motor sair mais reta ligado que tá saindo um pouquinho do lado para a casa nem pouquinho e também vai afastar o amor de dor do pneu agora é saber se vai dar certinho amando as contas aqui as medidas acho que vai dar bom galera já o suporte lado cardão que eu pensei fazer assim ó fazer uma uma paradinha envolvendo aquela aquele bolachão né depois eu vou mostrar pra vocês aquela aquela peça aquele rolamento lá com borracha um coxinho vamos dizer assim e aí depois a gente vai fazer uma chapinha que essas aqui dobrada só lá no túnel e a parafusá-las assim tá ligado eu acho que vai ficar bom mano aí tchau ó que vai ser a peça que a gente vai fazer para entrar o suporte do card adentro vou cortar um filetinho aqui galera a gente põe no torno usina por dentro na medida que tiver que entrar lá só dois suportes aqui do lado solda no túnel entendeu ele vai abraçar o bagulho rapaz pesado tá forte tá treinando o negócio volta 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 eu queria ter filmado mano foi pegar o bagulho achando que era leve pegou no ar mano foi achar que era leve molecada eu queria ter filmado mano mano foi muito engraçado caralho fica no filme que você falou o 10 do carlito lá mandou a declaração de amor lá para você lá para ficar brincando com esses bagulho aí uma hora outra eles vão acabar se apaixonando de verdade cara você tá dizendo é necessário que é brincadeira rapaz isso vai ser bancada que vocês começam a ver o bagulho é verdade o bagulho começa assim você quando você tem uma amizade com uma amiga não é é você começa a brincar pai foi assim que você partiu para o seu namorado minha esposa acho que é amiga para você falar assim né tô falando vai lá ó olhar você quantos olhos agora e 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 ai tiu pecinha molecada isso aqui vai entrar lá na naquela bolacha do cardam tá ligado eu não mano eu talvez precisa vir ainda mais mal zinado eu devia trazer da festa pra cá para deixar certinho então preferir correr o risco de não entrar do que entrar e ficar folgado mas quando chegar lá na empresa a gente vai descobrir tá na sede tá aí molecada agora vai soldar é pontuar aquela peça suspensão que é 59ª vez que eu faço ela Mas agora com as Modificações pra dar certo, tá ligado? Pode ver que ela tá, ó Ela não é mais reta Ela é curvada aqui, que ela vai deslocar o amortecedor 15mm pra lá Até pra poder afastar o Amortecedor do pneu e também deixar o amortecedor mais reto Porque o amortecedor tava trabalhando tipo assim, ó Aqui em cima onde é fixo no carro Embaixo tava assim, bem pouquinho, tá ligado? Mas agora a gente vai trazer 15mm pra cá E ele vai ficar mais retinho Se Deus quiser dessa vez, meu irmão Vai dar forte Ó, o pai deitou nesse suportinho também, hein? Hã? Hã? Fala a verdade Tá quente, hein? O pai deitou no suportinho deslocado agora, rapaziada Olha, pega Ele tinha feito torto, agora ele fez torto e deslocado, tá? Torto e deslocado A cabeça dele não é normal, né? Ele é meia deslocado O cara é alienígena, rapaziada Pega, filho Só torre aí na suspensão Isso aqui eu tenho certeza que ele ficou a madrugada inteirinha Pensando Ah, pronto Dois minutos Do ouvido Tô falando Isso aqui caiu pra você Pensei dois minutos e depois eu fui assistir X-Vídeo, quer dizer, Netflix O que é? O que é X-Vídeo? O que todo mundo fala disso aí? Ah, meu Deus Você não sabe? Só tem vídeo de corrida só, mano É, né? É Corrida, corrida Corrida, corrida, brincadeirinha É, corrida, corrida Pra mexer em carro, esses negócinhos, tá ligado? Entra lá pra você ver X-Vídeos.com O que é? O que é de carro? Entra lá Não, eu não Mas eu vou botar uns vídeos no meu canal lá É mesmo? Abra o canal pra você lá no X-Vídeo Se você assistir com a mulher junto, fica mais da hora Porque ela curte também, ela não é curtida também É carro acelerando, tá ligado? Mas tem Assiste lá, assiste Assiste e depois vamos soldar, vamos soldar, vai Vai na onde? No YouTube? Não Entra no Google, lá coloca X-Vídeo.com X? X X é Extreme, X-Sport, tá ligado? É top É mesmo Esse cara canta um pneu danado Esse cara canta um pneu danado, mano Esse cara tá no frecoce Cadêx, obrigado, tô indo X-Vídeo.com, pode ir lá, faz seu canal Você vai ver como é que tem que ir ao forte lá O sonho do Diego é sair nesse canal, você vê, né? Nesse site Os cara não postou ainda dele Começa a soltar vídeo lá Bora, vamo embora Bora, meu filho Bora tá certo Bora tá certo Calma, que eu ia ter que colocar no carro ainda É o terceiro Bora Bora Você que tá assistindo aí Entra lá no Facebook, vale a pena, viu? Imagina se o Elvis vai tocar a mulher dele Amor, vem ver um site, o Diego vai ter um monte de carro forte Bom, oi, cara Tamo aqui já e outro dia Vamo ver se a minha ideia Deu certo, tá ligado? Ai, Carlito Não deu? Não, é nem isso O que foi? O que que houve? Fala pra nós Não tem pra onde eu passar isso aqui pra enfiar ali, tá ligado? Você tem que enfiar aqui? Aqui, isso aqui, ó Vem cá pra vocês verem, rapaziada Isso aqui a gente vai cortar toda essa chapinha aqui Cortar toda essa chapinha aqui E vai deixar só o redondo No redondo a gente ia enfiar isso aqui E depois ia só dar a orelhinha aqui e ia fixar, entendeu? Ah, entendi Só que não tem pra onde a gente passar Por aqui não entra, ó Tipo, mesmo que soltar Que orelha Verdade, agora caiu minha ficha, velho Não, não tá perdido A gente vai ter que fazer bipartido, tá ligado? É, pra parafusar? É Corta, corta, bipartido, parafuso, espreme Entendi Mas não tava nos meus planos, não Eu fui crente e dava pra enfiar pela frente aqui Mas não dá, mano Na frente tem um bolachão aqui, velho Olha, um tampo deslizante Não, não entra isso aí, não entra Ah, mano Não acredito, velho Fiz tudo espanado Moio Mano, o ângulo aqui eu tirei na minha imaginação, velho Entendeu como é que vai ficar? Ia ficar isso aqui aqui Soldado aqui O outro do outro lado O outro soldado aqui Aqui, galera Tá? E aí essa peça aqui Ela ia ficar tipo aqui assim Com uma abinha aqui parafusada Eu vou montar aqui só pra vocês verem como é que vai ficar Ó, é como se isso aqui Imagina que isso aqui entrou na baradinha ali, certo? E aí fosse ficar assim, ó Tipo, ó Uma chapinha Soldado aqui 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 nessa peça aqui Tá ligado? Não sei se tá dando pra entender Calma aí Assim fica melhor Assim, rapaziada Vai ver isso aí E aí o outro do outro lado Uma menor que a outra por causa do alinhamento aqui E já era Mas eu vou ter que bolar outra coisa Tipo assim, isso aqui vai dar certo Mas eu vou ter que fazer agora o bipartido E tá bom Isso aqui é fácil de resolver Mas não vai resolver hoje, né, mano? E também tem outra parada aqui Vou ver, cara A gente vê se vai dar certo Inclusive Muita gente É Muita gente Me mandou Nos comentários do vídeo Que a gente terminou a suspensão E no direct também e tal Que estavam preocupados Com engenheiros e tal Preocupado com O ponto de fixação Onde que vai e tal Mano Troquei uma ideia com o engenheiro Meu parceiro lá Antes de fazer E eu sei lá, viado Acredito que Mano, esse parafuso aqui É um parafuso grosso, rapaziada Tá ligado? É um parafuso grosso E o próprio Muita gente falou também A respeito disso aqui, ó De deixar tensão na solda só Tá ligado? Então, rapaziada O original é assim O morcedor original é assim, entendeu? E pra saber se vai dar bom Não tem que usar E aí, é Ué, quebrar Faz de novo, ué Não, quebrar 200 por hora Tá louco? Não Mas eu acredito que, galera Não vai dar nada não, mano Não vai dar nada não Porque é bem resistente As peças aqui E agora com essa aqui Vai ficar mais alinhado Muita gente questionou também A respeito de ter Aqui uma rótula, né Um ponto de Um ponto de Esforço, né Que ele vai ter outra rótula Mas olha só Se vocês forem pensar Esse parafuso aqui Ele tá nesse sentido aqui Que aqui, ó Lembrando que aqui No S3 É onde vai o morcedor original, tá? Ele é preso nesse parafuso aqui Então não é que a gente inventou Que você fala Ah, vamos colocar isso aqui Pro morcedor Não Que é uma peça de ferro fundido Bruta, rapaziada Se vocês forem ver O bagulho é Tipo é uma peça Segura aqui Lembrando que aqui no S3 Ele é onde vai o parafuso original mesmo Entendeu, rapaziada? E esse aqui Ele tá nesse sentido aqui Já o O morcedor Ele tá nesse sentido aqui Então meio que um Meio que anula o outro Mas eu entendi O que vocês quiseram dizer A respeito de De fazer a força E tudo mais Mas eu acredito Que não vai ter problema nenhum E nada impede também A gente fazer Depois que a gente colocar Esse outro suporte aqui A gente A gente verificar aqui Se A possibilidade de fazer Um Isso aqui sem rota Tá ligado? Vim aqui abraçar Abraçar isso aqui Como um tubo E tudo mais Como muita gente deu a dica Mas Eu acho que a gente não vai ter problema Com isso não, rapaziada Vamos fazer o seguinte Eu vou Eu vou apoiar a mesa aqui E a gente vai testar Essa parada nova aqui Agora rapidão A gente solta aqui E corta aqui com Com a lixadeira Vamos testar primeiro Pra gente saber se Se deu certo, né? Ele foi bastante aqui, né? Que é onde você precisava É, ó A diferença de um pro outro Galera, ó Um era retinho O outro é curvado Então além dele trazer A suspensão, ó Se vocês conseguem ver Ela tá um pouquinho Deslocada nesse sentido Assim, ó Então ele vai trazer 15 milímetros mais pra baixo Vai ficar mais reta E É só isso E também eu livrei aqui Tudo onde pegava Aqui, entendeu, galera? O problema é que Se nós soltar isso aqui Agora, rapaziada Não vai dar bom Porque o Hermeson Eu vim outro dia aí Pra gente soldar isso aqui E já soldar isso aqui Resolvido, entendeu, galera? Mas bem dizer, mano Vocês viram aí Nosso prazo começou O fio Marcelo Que é o carro Quanto antes Tem cheio de coisa Pra fazer aqui E Tamo resolvendo aos poucos Que os biomas, molequeada Curtiu o videozão Vai deixando o like Tamo junto Até o próximo vídeo Rapaziada Falou pra vocês Fui Tchau